Oi pessoal, hoje eu vim mostrar para vocês aqui como que está fazendo a poda do pé do limão e como está o limão aqui, esse pé aqui, depois que fez a poda, a poda do outro lá, quando fez, mesmo dia que fez esse daqui, não valeu a pena porque ele não botou, gente, e esse daqui ficou bem carregadinho. Então, gente, aí ele botou bastante galho e não botou as florzinhas, né, que tinha que botar, aí agora o marido está lá cortando, né, que nem eu vou mostrar para vocês, né, aí, gente, já vai deixando aí aquele like, comenta aí no vídeo o que vocês achou, quem não for inscrito aí, se inscreva, quem vim assistir, ó, já vai se inscrevendo, clica aí nesse nominho vermelho, ó, se inscrever aí para ajudar aqui a Lagoana, né, e é isso aí, gente, bora lá, vou mostrar para vocês e acompanha aí o vídeo. Olha, pessoal, esse pé de limão aqui estava demorando botar, quer dizer, botou a primeira vez dois limão, agora aí parou, não botou mais, não florou, aqui o marido podou ele e deixou aí para ver se botar mais, não botou, gente, agora ele está cortando de novo para ver se bota, e o outro lá que ele podou, está cheio de limão e botando mais flor e com limãozinho novo, aí agora ele vai deixar poucos galhos aqui nesse pé de limão para ver se vai botar, a poda vai ser radical agora, gente, nesse pé de limão, ele é bem grande esse limão daqui, já pôdei uma vez e ele não botou, agora estou podando de novo, aí se ele não botar, eu estou podando ele bem empadadinho, vou deixar ele bem curtinho, todo espaçoso, se ele não botar, aí a poda vai ser diferente, eu faço outra poda de novo aqui, ó, tem meu pézinho dentro, aí já era, mas esse limão aqui é bom, gente, porque ele tem bastante água, mas ele não quer botar, fazer o quê? É o vovô, é o vovô, né, vovô? Mas o outro lá está bem bonito, o outro pé de limão, gente, depois eu vou mostrar para vocês lá, vou levar vocês lá para vocês verem, que lindo que está, mas aqui, ó, estou vendo só um limãozinho ali, olha, só tem aquele limão ali, aqui, ó, quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês, não pode não, cadê, Lu? Olha, gente, só tem esse mesmo, ó, estou vendo aqui só, Olha, só esse, o único que botou, quem sabe dessa vez ele bota mais, né? Olha, pessoal, foi esse aqui que ele podou outro dia, e agora ele está cheio de limãozinho, já tem limão maduro, tem limão verde, olha só, vou mostrar aqui para vocês, Olha, olha, olha para aqui, ó, limão, olha, o limão, olha, só foi eu pegar, saiu, olha, gente, aquele limãozinho, ó, e está cheio de limão, olha só, olha isso aqui, gente, olha, quantos limão, ó, está vendo? Olha para aqui, ó, e os limãozinhos novos, ó, tem limãozinho novo, e está botando flor, aqui embaixo, ó, tem limão, tem bastante limão, e está cheio de flor também, depois que ele fez a poda, ele não estava botando esse pé de limão, né? Aí depois que ele fez a poda, aí ficou assim, ó, botando bastante, já está cheio, carregado de florzinha, olha só que lindez, olha esse cacho aqui, ó, e é tão gostoso, gente, esse limão, ó, já está bom de tirar, esse aqui é daquele limão original, sabe? Ele tem bastante água também, só que esse aqui, ele tem semente, e aquele lá que ele está podando, ele não tem semente, é só o caldo mesmo, do limão. Olha para isso, que beleza, gente, está muito lindo mesmo, olha, aqui é limão maduro, é limão verdinho, é flor, é tudo, gente, aí valeu a pena, né? Fazer a poda desse pé aqui, ó, aquele de lá, tomara que bote, né? Agora, dessa vez, agora, vai deixar poucos galhos lá, para ele, para ver se ele vai florar, né? Quando der a chuvada, quando vem a chuva agora, aí, quem sabe ele, começa a botar a flor, e segura a flor, porque ele botou a flor, mas só que não segurou, né? Também. Agora, eu não sei porquê. E aí, pessoal, como que está ficando aqui, ó, o pé do limão? Que nem vocês viram, o de lá está bem carregadinho, né? Aí, esse aqui, tomara que bote agora, né? Depois, que deixou aqui, ele bem folgadão, ó, cortou essas partes de baixo, tudo. Aí, é bom, Paulo, cortar esses galhos que estão, aqui, ó. Está muito, com as folhas avissadas, sei lá. Vou parar aí. É, aí corta assim, ó. Esses olhos que estão subindo. Vou dar uma parada, só que tem que ser que tem um negócio. Não, aqui, ó. Tu corta aqui, ó. Deixa só essas galhas, de baixo aí, ó. Ah, tá. Olha aí, gente. Vamos ver, né? Se agora vai botar. Porque é muito bom esse limão, ele é muito grande. Eu vou dar uma podada nele, bem feita mesmo. Ele vai ficar quase pelado. Mas só que, em 15 dias, ele já está todo olhado de novo. Deve ser a terra, sei lá. Não, não é. Eu acho que é a marca do limão, que não está dando, não está se dando com a terra. Aqui, é o que? que é o que? Aqui? Foi. É a flor. É a flor? Deixa ele aí. O meu vovô, que é o que? Se quiser maribondo, hein? Eu sei correr, você quando me correu, não vai botar assim. Não? Cadê o limão? Eu só vi ele puxando o limão. o limão lá do pé. Aqueles que fica lá baixinho. Você comeu no leofo, não. Cadê o mamão? Aqui, a vovó guardou, ó, o limão que você colheu. Olha, gente, ele estava colhendo esse limão, ó, meu netinho. Cadê o mamão? Já está aprendendo, né? Vim para a roça, que é ir colhendo as coisas. Fala para quem bota, querendo botar no bolso. No avê dele é bolso, né? Eita, Miguel. Olha os maracujá aqui, ó. Está lindo. quem sabe depois dessa chovada ele flora, né? Assim, todo dia se informa para chover e não chove. é por isso que as coisas estão verdes. E é isso aí, pessoal. E é isso aí, pessoal. que fez a poda nele, ó. Quem gostou aí desse vídeo, deixa aquele like, comenta aí, compartilha aí, ó, com seus amigos. e um beijo no coração de todos vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.